Oi, oi minha gente, Raquel da Educação Canina. Esse é o videozinho do resumo do primeiro dia. O que a gente conseguiu captar aí em vídeo e foto pra vocês verem. Foi uma turma bem legal. Tá sendo uma turma sensacional. Esse é um dos cachorros que tá no curso, né? A gente tem uma turma com bastante cachorro. E nesse primeiro momento a gente tá... Eu tô trabalhando um pouquinho com ele só pra acalmar ele mesmo na chegada. É um cachorro que já trabalha com cola eletrônica há algum tempo já. Com histórico mais complicado, né? Então a primeira coisa é acalmar o cachorro. A gente tá trabalhando com cola eletrônica, com a Pronecaller, com a guia. Enfim, fazendo todo o processo e ao mesmo tempo tô explicando pro pessoal aí o que eu tô fazendo com ele. E como a gente vai conduzir ele daí pra frente, né? Hoje basicamente foram dois casos que a gente tratou em mais detalhe. O primeiro cachorro e essa segunda, a Raica que vocês estão vendo aí. Uma cachorra bem ansiosa. A gente tá fazendo uma introdução com cola eletrônica, Pronecaller. Todo esse primeiro momento com ela. Então, a primeira coisa nos cursos realmente é acalmar os cachorros. Colocar todo mundo numa condição onde a gente consiga começar a trabalhar com eles. Mas é ótima essa fase porque é super importante pros alunos verem o cenário real. Como esses cachorros realmente reagem numa situação de um pouco mais de estresse. Com mais gente, né? Num ambiente mais cheio, com pessoas diferentes. Então, é super legal poder trabalhar no cenário real com esses cachorros assim. Foi bem legal. A gente passou bastante tempo com a Raica, com essa cachorra hoje. Por conta da ansiedade dela. É uma cachorra com muita dificuldade de ficar calma, de ficar parada, né? Então, a gente trabalhou muito nisso. Então, é um ótimo momento de laboratório, né? Pra as pessoas verem e experimentarem isso na prática. Tirarem dúvidas. Verem as reações dos cachorros. Poderem avaliar e ver como o cachorro reage. Enquanto isso, a gente teve todos os outros cachorros esperando, né? Todo mundo na sua caixa de transporte. A gente teve a oportunidade de fazer vários intervalos. Sair, andar com os cachorros, voltar. Mas focar bastante nos exercícios de tolerância. Principalmente no primeiro dia. Porque o que a gente quer é que esses cachorros possam estar no mesmo ambiente. Sem nenhum acidente, né? Então, foi super legal ver a Raica nessa situação toda. Ela é uma cachorra muito tranquila, muito legal em vários aspectos. Mas, em contrapartida, essa ansiedade faz com que ela seja uma cachorra que demande mais de você, né? Então, é comum a gente ver casos assim. Ela é uma cachorra bem grande. Então, é super importante ter um cachorro grande assim, sob controle. Principalmente em espaços sociais, né? Quando o cachorro precisa ficar tranquilo, de verdade, né? Literalmente, masterizar o conceito de não fazer nada. De apenas existir ali. Então, a gente teve vários momentos com ela. A gente dedicou bastante tempo com ela. E vocês vão ver um pouquinho dos outros cachorros aí no fundo. Que tiveram presentes. Tá? E o Thiago do Bangalô ajudou bastante hoje a gente também. Com o Minato, que é o Golden, né? Então, a gente fez vários exercícios de todo mundo junto. Todo mundo se movimentou. Então, a gente fez muita coisa pra ajudar. Principalmente essa primeira dupla aí. Que precisava desse momento de um pouco mais de calma e mais de clareza, né? Aí dá pra ver um pouquinho de um outro ângulo a Raica. Esse foi o primeiro dia dela na Prone Color. Primeiro dia na E-Color. Mas muito do que eu tô fazendo com ela é um trabalho manual, tá? Muito é uma coisa que a gente poderia até fazer sem essas ferramentas aí. As ferramentas só estão entrando realmente pra ajudar. Mas o que ela precisa entender é a limitação de espaço. E até um pouquinho de distância dela com a dona dela faz com que ela fique um pouco mais tensa, né? Então, essas coisas fazem diferença. Então, a Emma ali no meio. A Emma participou hoje também. Foi com a gente, ficou tranquila. Foi bom que outras pessoas tiveram a oportunidade de manusear ela. E isso pra ela também foi uma experiência super legal. Então, tá sendo uma turma sensacional. Os casos são super desafiadores aí. E eu vou tentar mostrar o máximo possível pra vocês nos próximos dias. Pra vocês acompanharem um pouquinho, né? São casos reais. Então, é super importante a gente trabalhar com cachorro de verdade. Mão na massa. Acho que é isso que faz da experiência uma coisa mais rica, né? Uma coisa mais construtiva. Esse momento aí foi um momento legal. Que a gente tava trabalhando com a Raika nessa exposição do movimento das pessoas, né? As pessoas passando ao redor dela. Ela gosta de gente. Ela fica tranquila ao redor de pessoas. Mas ela tá sempre em movimento. Então, às vezes, um cachorro tranquilo disfarça um pouco, né? Essa questão da ansiedade, da antecipação. Quando você não coloca ele numa situação onde ele realmente não pode se mover muito. E saber se mexer. Saber não se mexer, né? Simplesmente ficar como espectador. É o grande segredo aí da equação. É o grande lance que a gente precisa trabalhar. Principalmente com a cachorra como ela. Mas foi muito legal. Então, é quando todos os alunos de verdade ajudam o cachorro. E no caso é a Raika aí. Então, todo mundo fez a sua parte. Se movimentando. Não interagindo com ela. Não mexendo nela. Mas simplesmente servindo de elementos de distração. Pra que ela pudesse trabalhar o que ela realmente precisa trabalhar. Que é calma e tranquilidade. E tolerância, né? Frente a esse tipo de movimento. E a esse tipo de distração. Mas foi sensacional. Tô super orgulhosa dessa turma. Pessoas incríveis. Pessoas muito legais. Expostas a trabalhar com seus cães aí. Ajudar todo mundo. Tô meio rouca aqui. Porque eu falo bastante durante o dia. Então, chega essa hora. Minha voz tá um pouco mais falha. Mas, de verdade. Uma turma fenomenal. Uma galera sensacional. E com certeza eu vou ter mais coisa pra mostrar pra vocês aí. Nos próximos dias, tá? Mas é isso. Espero que vocês gostem um pouquinho. Amanhã vai ter mais material diferente pra vocês. E eu vou postar aqui tudo. Pra vocês poderem acompanhar. Mesmo que de longe. Um pouquinho do gostinho desse curso de colher eletrônica. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. E a gente se vê em breve. No próximo vídeo.